Oi gente, tudo bem? Olha quem eu trouxe para gravar comigo hoje, os nossos Pinchers Bedu e Magali. Olha só como eles cresceram no último vídeo que eu gravei. Não quer ficar na frente das câmeras, tá tímida? Olha lá, essa é a Magali, a fêmea. Bedu já saiu daqui, foi lá para a caminha dele. Pode ir lá, vai. Faz dois anos que eu gravei o vídeo deles, né gente? Um vídeo bem bombado aqui no meu canal, de quando eles tinham 57 dias só. E dia 25 do 9, que é o dia que eu estou postando esse vídeo, eles estão completando dois anos de idade. Então eu vou fazer esse vídeo para falar para vocês como que eles estão, tá? Ó, a Magali já se ajeitou ali. Então é o seguinte, essa daqui é a fêmea, tá? Essa é a Magali, então da raça Pinchers e o Bedu, o Machino. Eles são irmãos, eles são castrados, tá bom? É bastante gente que me pergunta se eu comercializo filhotes e não, gente, nunca foi a nossa intenção. E quando foi liberado a veterinária, quando eles eram filhotes, com oito meses de idade já foi possível fazer a castração, tá? Eles são Pinchers puros, tá? Eles têm pedigree. Compramos um canil de procedência boa. Aí tem muita gente que me pergunta que número que eles são, né? Para quem entende um pouco da raça, da raça Pinchers, sabe que essa coisa de numeração não existe. Quando eles chegaram, o rapaz do canil disse para a gente assim, imagina uma mãe com cinco filhos, cinco filhos humanos. Nenhum dos cinco eles seriam iguais. Varia os tamanhos, varia o peso, né? Então com os cachorros não estão diferentes, tá? Ele pode crescer mais, pode crescer menos, o que dava para ele garantir para a gente que não cresceria tanto assim. Agora essa questão de ser Pinchers zero, Pinchers um, dois, três, assim, diz que não existe isso, é só uma forma popular de saber, tá? Esses daqui são considerados Pinchers miniaturas, tá? O que que são as miniaturas? Se você pesquisar no Google, você vai saber que até dois quilos e meio, eles são considerados miniaturas. O Bidu, que é o pretinho, ele pesa dois quilos e cem. A Magali, ela pesa dois quilos. Eles estão um pouco mais pesadinhos agora, mas tem, eu acho, que uns três meses que eles pesaram, eu tava com dois quilos e cem, tá? Nunca passaram disso, mas, gente, eu confesso pra vocês que quando eles chegaram, eu assustei. Eles eram muito, 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 muito pequenos. Vou deixar uma foto aqui, os dois cabiam na mão do meu esposo, sabe? Eles eram miniatura mesmo, assim. E foi passando os dias, gente, é complicado, porque se você tá andando a passos normais e pega num cachorro desse, eles vêm a óbito, tá? Sabe? Chegou um tempo, gente, não é preciso que esse cachorro cresce. Eles eram minúsculos, né? E eles são muito frágeis. E, de repente, esse cachorro começou a crescer. Então, eles já estão com dois anos, são adultos, não crescem mais, tá bom? Esse é o máximo deles. Algumas características que eu vou falar pra vocês dos pinchers. Eu tinha uma visão, antes de eu conhecer a raça, eu tinha uma visão que o pincher era puro ódio e pura tremedeira. A questão do ódio, em partes, é verdadeira. Por quê? O pincher, ele tem de ser um cão muito antissocial. Eu vou falar da minha experiência, dos meus cachorros, tá? Os meus, eles são extremamente ciumentos. Mas, um ciume diferente. Olha só o que acontece. A Magali, ela é muito brava com pessoas. Crianças, então, nem se fala. Chegou pessoa perto dela, ela fica louca, ela late muito, ela quer morder, ela fica muito brava, ela tem muito ciúmes de pessoas. O Bidu, já é o contrário. Pra pessoas, ele não liga tanto. É com animais. Quando ele vai passear, ele vê outro cachorro. Gente, esse cachorro fica louco. Ele quer atacar mesmo, não importa o tamanho do cachorro. Ele quer ir pra cima, ele fica muito bravo. A Magali nem liga. Então, eu tenho aqui a dupla perfeita, né? Tudo que é pra ser num pincher só, eu tô dividido. Ela com pessoas e ele com animais. Eles são, assim, extremamente territorialistas. Sabe? Eu nunca coloquei outro cachorro aqui dentro de casa, pra gente fazer o teste de como ele se comportaria. Não sei dizer. Mas, quando eles estão com a gente, eles são bem ciumentos, tá? Aí, diferente. Um com pessoas, outros com animais. Vou mostrar pra vocês como que ele tá. Então, olha aí. Então, eu vou falando daqui, tá? Outra coisa que me perguntam bastante no meu canal. Questão das necessidades. Se fazem no lugar certo. Como que eu treinei. O que que eu faço. Muita gente reclamando, tá? Tem bastante comentário no meu canal das pessoas reclamando que os cachorrinhos fazem as necessidades no lugar errado. Gente, são tantos atores. Eu vou citar algum deles, tá? Primeiro. Os meus, eles vieram pré-treinados do canil. Não fui eu que ensinei. Quando eles chegaram, no primeiro dia que eu coloquei o tapetinho, eles já foram no lugar certo, tá? Então, não vou saber dizer como que faz pra começar esse processo, tá? Pra começar, realmente, eu não sei. Segundo. Desde filhote, a gente limita o espaço deles da seguinte forma. Se eu deixar eles solto pela casa toda. Minha casa é um sobrado. Se eu deixar a casa toda livre pra eles correr à vontade, ficar em cima, ficar aqui embaixo, com um único tapetinho, deixar um tapetinho aqui na sala, por exemplo. Se eles estiverem lá em cima, jamais eles vão segurar, vão descer aqui pra ir no tapete. Eu tô falando dos meus, tá? Eu não sei se é uma regra. Então, o que que acontece? Eu tenho que deixar um tapetinho aí em cima também. E outro porém. Eu tenho os quartos ali. No meus vídeos, geralmente, não sei se vocês repararam, mas eu deixo um papelão ali, limitando pra eles passarem. Se eu deixo um tapetinho aqui e eu deixo os quartos à vontade pra eles ficarem circulando, gente, entre fazer as necessidades aqui no tapetinho e ir lá pro meu quarto, lá no escondido do lado da cama, eles preferem ir lá. Então, eu não deixo eles ficarem circulando pela casa toda. Entendeu? Eu limito os espaços deles. Eles amam fazer as necessidades somente em lugares limpos, tá? Se o tapete higiênico tiver muito carregado, também eles abandonam. Então, você tem que trocar todos os dias ou até duas vezes por dia, tá? Depende do seu cachorro aí. Eu uso o tapete grande, que é pra cachorro de porte grande, porque eu tenho dois, então eles usam juntos, certo? Aí, gente, quando tá muito carregado também eles não usam, eles abandonam. Aí eles começam a fazer pelo tapetinho da casa. Quando você fala assim, eu não quero, o meu problema é o tapetinho da casa. na minha casa, eu não quero que eles fazem xixi no tapete da cozinha, no tapete do banheiro. O que eu descobri, que eu testei e comprovei que é real, é você borrifar vinagre, porque os cães não gostam de odores cítricos. Eles não gostam. Pode ser um desinfetante, um cheirinho de limão. Eu testei com vinagre de álcool e vinagre de maçã, tá? Por exemplo, a casa acabou de limpar. Coloca um tapete limpinho, aí seu cachorro vai lá e faz xixi. Gente, não é legal, né? Então, se você coloca um tapete limpinho, coloca num borrifador, vinagre puro, borrifa, só que o vinagre ele evapora. Então, você borrifa todos os dias. Não precisa colocar muito, só vai prestar sua casa com cheio de vinagre, tá? Primeira vez que eu coloquei, gente, passava aqui na porta de casa, dava pra sentir o cheiro. Então, se você coloca vinagre, os cachorros não fazem xixi. Lá nos tapetes com vinagre, eles não fazem. A cama deles. Tem cãezinhos também que fazem cidade na própria cama, né? Aqui, ó, acontece só com essa daqui. Acontecia, na verdade. Aí depende de mim, de eu tá cuidando disso, tá? O que que acontece? Se eu lavar a cama deles, colocar na máquina, a cama deles, lavar com isoforno que elimina todo o odor, e lavar também as cobertas, coloco tudo limpo, limpíssimo, sem cheiro de cachorro, de nada, assim. Tá perfeito. Ou eu acabei de comprar e coloquei, ó. Gente, eu virar as costas, a Magali faz o xixi lá. O Bidu não faz, mas a Magali sim. Eu percebi que isso acontece, por quê? Eles precisam do cheiro natural deles, no ninho deles, certo? Então, ela demarca o território dela, ela fica ali, ela quer o cheirinho dela, pronto, acabou. Então, o que que eu faço? Eu intercalo entre... Quando eu lavo a cama, eu coloco uma cobertinha pra eles que já estão ali usados, uns dois, três dias. Quando eu lavo tudo, gente, é batata. Ela vai fazer xixi, tá? Você coloca edredom pra ela. Eles têm várias cobertas que eu separei só pra eles. Então, eles precisam ter o odorzinho deles, tá? Então, a causa deles fazerem xixi, pode observar, que às vezes tá muito limpo, você tá deixando muito limpo, e eles não tão gostando. Eles gostam de estar o cheirinho deles lá, tá bom? A Magali ama ficar assim, ó, na almofadinha. O Bidu gosta de ficar do lado da perna. Quem deita aqui no sofá, eu, meu esposo, meu filho, a gente deita no sofá, ele já vem e encosta do lado da nossa perna. Ele ama ficar ali junto. Eles tomam banho no pet shop, eu levo no pet shop pra poder cortar as unhas. Eu já tentei várias vezes cortar a unha, mas é um escândalo, e eu não tenho paciência, eu tenho muito medo de machucar, segurar assim, no bracinho, pra começar a cortar a grita, e eu ficava nervosa. Então, eles tomam um banho completo lá, ficam cheirosos. Quando precisa, eu passo um lencinho, um banho a seco, igual eu mostrei pra vocês no outro vídeo deles, de quando eles eram novinhos. Daquela forma que eu faço, eu não falei da parte da tremedeira, eu falei da parte do ódio, né? Do puro ódio. Eu lembrei de falar agora da parte da tremedeira. Gente, os pintores ficam tremendo? Não. Não ficam. Não, não, não mesmo, ó. Não tá tremendo. Não tá tremendo. Tá normal, de boa. Eles tremem em situações seguintes. Se tiver com raiva, realmente, quando chega gente perto dela, ou chega cachorro, eles tremem com muita raiva. Aí, a tremedeira é puro ódio, é nessas situações. Quando eles ficam muito eufóricos, querendo morder, então, aí eles ficam tremendo. E a outra situação, gente, é quando tá com frio. Frio ou desconfortável. Se eles veem que vai acontecer alguma coisa, aquela euforia toda, se você pega ele no colo, leva no lugar desconhecido, eles dão uma tremida. E com frio? No frio eles tremem, eles ficam tremendo, mas só até você cobrir. Por exemplo, eu vejo que eles tão tremendo, assim, eu vou lá, enrolo na coberta, eu tenho que segurar ali um pouquinho, assim, ó. Gente, menos de um minuto, já cessou a tremedeira. Então, essa questão de que o pincher, ele é constantemente tremendo, não é verdade, pelo menos com os meus, tá, gente? Deixa eu mostrar como que tá o vidú. Vou mexer aqui, ó lá. Sossegado. Outro fato sobre os nossos pinchers. Pode estar o calor que for esses cachorros dormem, enfiados embaixo da coberta. Não é a cabeça de fora. Gente, é dentro da coberta, é lá embaixo mesmo. Eu não sei como que eles respiram. Eu acho que eles respiram um pouco, guardam oxigênio, guardam dentro da coberta e não saem nem pra respirar. Eu não faço ideia. Eu já tentei de tudo pra eles dormirem com a cabeça pra fora, mas eles não fazem isso, de jeito nenhum. cansou da ufada, vou deixar aqui. Ai, gente, o que eu posso falar pra vocês desses cachorros? É assim, é a nossa vida, a gente leva uma vida baseada neles também, aquilo ali é tapetinho, tá? Eu deixei ali atrás. É o estoque de tapete deles. É a nossa vida, esses cachorros, porque, de verdade, eu sou tão apaixonada, eu sou tão apaixonada deles. Eu e meu marido, a gente até brinca, assim, da vontade de ter um seis, porque, gente, que vontade de ter mais pintor, a gente não vai fazer mais isso, porque é trabalhoso, é caro também, eles dão gasto, né? E é isso, gente, a gente fica assim, babando, a gente vem, passa a mão, beija, é uma graça. Uma coisa que eu lembrei também que eu tava falando é de limitar o espaço deles, né? A rotina é a seguinte, eu deixo fechada a ida dele pros nossos quartos, lá pro fundo, são dois banheiros e dois quartos, lá pro fundo. Então eu deixo o papelão, eles nunca quebraram a barreira, eu posso colocar baixinha, assim, a barreira, ó, eles não pulam, eles não furam a barreira de papelão, eu coloco aqui na porta também, aqui no hall de entrada que tem a escada, eu coloco um baralzinho, nunca furaram a barreira, eles não invadem, se eu fechar aqui, igual à noite, eu fecho a sala também, eles dormem na sala, né? Eu coloco papelão, eles não furam também, então, à noite, na hora de dormir, eles ficam só dentro da sala, aí eles fazem as necessidades todas no tapetinho da sala, tá? Que é o tapetinho higiênico próprio, é isso. De manhã, que a gente acorda, eu abro o papelão, eles vão lá pro quarto, pra falar oi, pra falar bom dia pra gente, então, eles entram no quarto tranquilo, só que a hora que a gente não vai ficar observando, eu fecho de novo. então, ele tem áreas limitadas, tá? Eles não ficam a casa toda. Qual que é a área que eles têm acesso durante o dia? A sala, o hall de entrada, a garagem, o corredor lá do fundo, a cozinha toda, então, é o espaço, a parte da frente, que de cá vem, eles ficam soltos, a gente não prende eles, tá bom? E lá na parte de cima, toda liberada, pra eles poderem andar, aliás, de metade pro fundo, que é onde eles tomam sol, de manhã, todo santo dia, eles costumam tomar sol, que eu até vou deixar um take pra vocês verem, que é onde eu trabalho, eles ficam perto de mim, tem a cama deles, de cima também. Olha lá, tá dormindo, é a dia entenda assim, ficando super, super, super tranquilos. Ah, uma dúvida também, que me perguntaram uma vez, é em relação a roupas, como que eu faço pra comprar roupinhas? Na Shein, na Shopee, eles vendem roupinhas PP, os meus, como eles estão gordinhos, cresceram um pouquinho mais, eles usam tamanho P. Mas como que eu sei esse tamanho? É só você medir o busto deles, né, o peito, o peitoral, você mede o peitoral, e mede as costas também, e o pescoço. Você tem dessas três medidas, lá na hora de você comprar a descrição do produto, tem a especificação, aí você vê qual que bate mais, tá, que fica mais certinho, aí você compra a numeração. meu Deus do céu, que preguiça, mãe, que preguiça, olha, gente, esses cachorros aqui, gente, eles são lojinhos mesmo, se você tem vontade de ter peitor, eu, com certeza, eu vou falar pra vocês que é tudo de bom, só que requer alguns cuidados, tá, a gente leva eles pra praia e eles ficam ativos, ativos muito, muito, muito mesmo, você não tem paciência com cachorro, nem tem. E também, eu acho que não é tão recomendado pinger pra criança muito pequena, porque eles são muito frágeis, até agora, assim, ó, que são adultos, crianças, vai pegar ele, vai tacar, sei lá, gente, não tem noção, né, então, eu acho que não é um cachorro pra criancinha muito pequenininha. Apesar deles serem adultos, eles são tratados bofilhote, porque é cachorro pequeno, né, corte pequeno. Então, tem que fazer algumas adaptações, igual aqui na sala mesmo. Eles não alcançam subir no sofá, eles não conseguem. Agora, já descer, eles pulam direto na caminha deles, tanto que eu comprei uma escadinha pra deixar aqui. Mas é isso, gente, eu acho que eu falei um pouquinho dos cachorrinhos, estão aí, bonitinhos, fazendo dois anos, segunda-feira. E é isso. Ó lá. E o Bedu tá ali, ó, segue lá na caminha. Ó lá. Tá de boa aí? Tá de boa, neném? Bedu? Beleza? Você tá dormindo, é? Ai, que guita. E esse aqui? E esse, neném da mãe aqui? É muito fogado, gente, é muito fogado. Né? É muito fogado da mãe. Ai, eu tô com choro, mãe, eu tô com choro. Ai, meu filho da mãe. Ai, meu filho da mãe. Ai, meu filho da mãe. Hum? E aí, eu tô com choro, E aí, eu tô com choro. E aí Spain, E aí, Vem, Bidu, vem. Bidu, vem. Vem. Vem, Bidu, vem. Vem, Bidu, vem. Vem, Bidu, vem. Vem, Bidu. Vem, Bidu, vem. 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 Vem, Bidu, vem.